Ô, ô tio, acorda aí mano, ô Ô, salve galera aí, tudo bem? Pra você que tá vendo o vídeo aí, bom dia, boa tarde, boa noite Não sei que horário você tá vendo, o gigante acordou Então, vamos lá, se prepara aí nesse vídeo aí que eu preparei pra vocês, certo? Bem bacana na nossa trajetória, desde quando a gente tá na Furacão 2000, alguns flashes Tá bem bacana, mas antes de ver o vídeo, se inscreve no canal, dá um like, compartilha e comenta aí embaixo aí Não deixe de comentar pra gente sempre tá melhorando os vídeos, beleza? Percebeu? Não percebeu? Percebeu? Só na traquinagem E antes de ver o vídeo também, solta a vinheta, arrasta pra baixo Tá lançando mais uma danada Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é? O que é o que é? 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 O que é?